Boa tarde, pessoal. Vamos, então, para o nosso exercício de derivada, para que a gente já esteja se preparando aí, turma de pré-cálculo, para aquela avaliação dessa semana. Então, vamos partir dessa aqui, relação derivada e velocidade, velocidade instantânea. Vimos isso teoricamente, vimos alguns exemplos. Vamos ver esse exemplo aqui. Se um corpo se move em linha reta de acordo com a equação S igual a raiz quadrada de 4 mais 3T ao quadrado, onde o S é dado em metro e o T em segundo, encontre a velocidade deste corpo no instante T igual a 2 segundos. Este é o exercício que nós vamos encarar agora aqui. Vamos lá. Então, beleza. Vamos aí, então, para um exercício que envolve a aplicação direta de derivada, vimos em sala de aula. E aí, agora, nós vamos trabalhar com uma função, uma função espaço, função deslocamento, que foi dada S função de T, por meio de que S é igual a raiz quadrada da soma de 4 mais 3T ao quadrado, nos pediu a velocidade instantânea. Então, nós vimos essa relação em sala. Só retomando a ideia, nós temos que a velocidade média é igual à variação do espaço dividido pela variação do tempo. Espaço final, espaço inicial, tempo final, menos tempo inicial. Beleza. Isto, nós temos que a velocidade instantânea é igual ao limite com esta variação de tempo se aproximando de zero, ou seja, o tempo final e o tempo inicial bem próximos. Limite de quem? Da minha velocidade média. E aí, nós vimos que uma vez a velocidade média sendo uma taxa de variação, então, a velocidade instantânea seria, naturalmente, o limite desta velocidade. O limite de uma taxa de variação vai gerar um movimento em um determinado instante, praticamente, o 2, onde a sua velocidade média está relacionada diretamente com a função espaço. Então, eu consigo, por meio disso, dizer que velocidade instantânea é igual à derivada da função deslocamento, baseado nisso aqui. Então, isso aí nós vimos em sala, mostramos claramente. Agora, a questão de continha. Como é que isso funciona? Bem, com esta informação aqui em mãos, nós vamos trabalhar este exercício aqui. O que ele me deu? Ele me deu o t. Ele quer a velocidade instantânea para t igual a 2. Então, o valor do t eu sei. Ótimo. Se o espaço é dado por isto aqui, a minha velocidade instantânea é só derivar isto aqui. Então, quer dizer que a minha velocidade instantânea, num tempo qualquer, vai ser esta raiz de 4 mais 3t ao quadrado, sendo derivada, ou seja, a derivada da minha função espaço. Beleza, mas como é que eu derivo isto aqui? Velocidade instantânea, vou escrever de uma forma que me convém, 4 mais 3t ao quadrado, vamos escrever este 3 mais bonitinho aqui, 3t ao quadrado elevado a leigo. Eu quero derivar isto aqui para achar a minha função velocidade instantânea. Então, velocidade instantânea é igual, regra da cadeia. Observa um exercício que a gente acaba vendo dois conceitos simultâneos aqui, para a avaliação que nós vamos fazer. Vamos utilizar a regra da cadeia para resolver encontrando uma velocidade instantânea. E como utiliza a regra da cadeia? Externo e interno. Primeiro, a parte externa, que é o expoente. Trazemos para cá o expoente 1 sobre 2, 4 mais 3t ao quadrado, e subtraindo o próprio expoente. Então, meio menos 1 vai gerar menos meio. Ponto. A parte externa da função nós já fizemos. Multiplica pela derivada da parte interna. O que é a derivada da parte interna? Derivada de 4 é zero, e derivada de 3t ao quadrado é 6t. Esta aqui é a função velocidade instantânea. Pode ser melhor escrita em questão estética mesmo, mas esta aí é a nossa função velocidade instantânea. Quer dizer, vou reescrevê-la aqui. Quem que seria a minha velocidade instantânea dependente de t? Ou seja, em um t qualquer. Bem, expoente negativo vai passar para baixo da minha fração, junto com o 2. O 6 e o 2 eu consigo simplificar. Vou falar que aqui vale 3. Então, o que vai ficar? Minha velocidade instantânea. 3t sobre 3t, esse 3t que eu tenho aqui. Vezes esse 1. Esse desceu, não tem mais o 2, vai ficar a raiz quadrada, porque expoente menos meio vira meio, volta a ser raiz quadrada de 4 mais 3t ao quadrado. Pronto. Esta é a fórmula velocidade instantânea saindo daqui. É simples, basta utilizar o t igual a 2. Então, sua velocidade, portanto, nossa velocidade no instante 2 vai ser 3 vezes 2 dividido pela raiz quadrada de 4 mais 3 vezes 2 ao quadrado. ou seja, velocidade em um instante qualquer é 6 dividido 4 vezes 3, 12 mais 4, 16 raiz de 16. Velocidade instantânea para t igual a 2 6 dividido por 4 3 sobre 2 ou 1,5 metros por segundo porque tempo em segundo espaço em metro, como foi dito no enunciado. Está aqui. Para se ter uma ideia, essa velocidade é aquela mesmo quando a gente passa naqueles... das lombadas eletrônicas. É essa velocidade instantânea. Uma variação de espaço num tempo muito curto a ponto de refletir na lombada eletrônica o valor da velocidade do velocímetro do seu carro. Não é que ele entrou lá dentro e tirou uma foto, não. É que fez essa continha. continha de aplicação direta de derivada. Valeu? Belezinha.